Música 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 Fala meus amigos que assistem aqui o canal Generoso TV, é tudo certo com vocês? Hoje eu vim aqui no encontro de BMW do meu amigo Caio Velami que é um dos organizadores Ele fez um encontro aqui no shopping de São Gonçalo no Rio de Janeiro Trouxe alguns carrinhos, tem 4 carros até agora e vamos gravar um pouquinho Conversar um pouco sobre esses carros, mostrar um pouco dessa cultura de BMW aqui no Brasil Beleza? Então cumprinha aí, já deixa seu like, se inscreve no canal, bora pro vídeo Música E aqui meus amigos eu tenho uma clássica M3 Olha esse aero, se eu não me engano essa é do meu amigo Olha A nave É meus amigos Isso aqui é sonho de consumo de muita gente, olha que coisa linda Teto, cupê, carroceria cupê Um carro muito bonito Se eu não me engano é o Caio, se é do Caio, ele pegou esse carro há pouco tempo Então ele tá ainda dando os tratos finais né, pra ficar de uma forma muito bonita Ele já teve uma 308Ti que tem ali do lado, vou mostrar pra vocês E agora tá com essa cupê Aqui nós temos um excelente modelo Um excelente estado de conservação Olha essa BMW aqui Então meus amigos, essa aqui é uma BMW Hatch Tem a versão 318Ti, que é um motor 1.9, se eu não me engano E tem a 323, que é um motor de 6 cilindros, 6 canecos E a 318 é 4 canecos né, 4 cilindros Essa aqui deve ser um barato pra dirigir em galera Carro hatch, tração traseira com 2.5, se eu não me engano, 6 cilindros É um carro que anda bem, anda muito bem E é bonito né, é diferenciado Olhando agora o motor da 323Ti, no caso, que é essa traseira curta Olha o tamanho do motor meus amigos Isso aqui é uma obra da engenharia alemã, olha isso aqui Há quem diga que esses carros são ruins de manutenção e tal Mas gente, gosto é gosto, carro é carro Eu sou apaixonado em BMW Olha que coisa linda Pra mim essa geração é a mais bonita de todas Essa geração De 95 até 2000 A E46 também, que é uma versão acima delas Acho muito linda, mas essa aqui tem uma classe E meus inscritos, falando em classe Olha essa BMW M3 branca Olha o estado de conservação dessa BMW Certamente não é um carro de dia a dia É um carro que Você olhando pela imagem aí É um carro que só sai no final de semana Detalhe para essas rodas aqui né É uma coisa muito linda Rapaziada, esse aqui é o meu amigo Caio Ele que é um dos organizadores aqui do BM do Rio de Janeiro E como é que faz Caio, pra galera que tem o BMW Galera que tá procurando o BMW, como é que faz pra se inscrever, como é que é? Então a gente tem um grupo no Whatsapp Que a gente troca informação, passa mais ou menos as BMW que estão vendendo que tá mais inteira, entendeu? Aí é só conversar com qualquer um do grupo Manda que a gente adiciona no grupo e a gente troca uma ideia, estudia como funciona E mais uma galera como é que é Encontro que é mensal, como é que é? Então, a gente tá começando a fazer agora os encontros mensais Uma vez por mês pelo menos, pra reunir a galera Música 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 Meus amigos, então o encontro de BMW foi esse Alguns carros apareceram, a galera conversou, trocando a ideia, falando sobre peças e tal Como sempre é um encontro E o mais legal foi num estacionamento de shopping, meio underground mesmo Então, um evento muito legal com os amigos aqui, muitos aprendizados E eu peço pra que você contribua deixando seu like, se inscrevendo no canal Compartilhando para os seus amigos, que é muito legal isso Ajuda demais aqui ao trazer sempre conteúdos pra vocês, beleza? Então, aquela famosa frase que eu deixo pra vocês Generoso TV, o mundo automotivo mais perto de você E aí 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 E aí